Denigris está esperando você para comprar o seu Classe A, seja ele o Classic ou o Elegance. Novidade, chegou o semi-automático que estava faltando aí no mercado no ano passado, já chegou na Denigris, né? Já tem a pronta entrega na versão Classic, Elegance, 2001-2001. 2001-2001. E a gente falar de Classe A é chover no molhado, né? Porque o carro tem segurança, o carro considerado, o design do carro, sucesso absoluto, tanto o 160 como o 190, que é o de 120 cavalos, né? 125. 125 cavalos. E é um carro sensacional. E você tem também o automático. Tem, lançamento, automático, o carro está maravilhoso. Você tem que vir conhecer, tem várias formas de pagamento, aceito o semi-automático como parte de pagamento, né, inclusive? Aceitamos. Temos ainda, até o dia 28 desse mês, a taxa promocional de 0,98. 0,98? Isso. Só para a linha 2000, 2001, é 160. Tem que vir conhecer, tem que vir fazer um test drive, porque o importante é isso, você fazer um test drive. Aí você tem o Classe A e está precisando fazer uma revisão, não tem problema não, tem serviço de leve trás aqui. Temos serviço de leve trás, a gente vai retirar o carro do cliente. Tem uma oficina especializada, né? É especializada, treinado pela Mercedes-Benz. Isso é muito importante, né? A gente faz agendamento de acordo com a necessidade do cliente. Isso é muito importante, a gente vai dar exemplo de preço para você. Vamos falar de semi-novos, tá? Vamos falar desse aqui, que é um 160. Que ano é esse carro? Ele é 9999, é semi-automático. Semi-automático. Quanto é que você vai fazer? Quanto é que custava esse carro aqui semana passada? Ele estava custando 31.500 reais. Quanto é que você vai fazer? Para cliente Shop Tour, essa semana, preço promocional 30.800. Então, para fechar, 30.500, vai. Tá bom. 30.500? Tá bom. A Nina é boa de negócio. Aliás, o pessoal aqui da Denígris são muito bons de negócio. De segunda a sexta-feira, qual que é o teu horário? Das 9h30 às 19h. No sábado? Das 9h às 17h. No domingo? Das 10h às 14h. Aqui é? Avenida Dr. Rudy Ramos, 859, saída 14 da Anchieta. E o telefone? 4368-9444. Querendo comprar classe A, tem que fazer o quê? Procura a gente na Denígris. Não perca. Não perca.